Olá meus irmãos, aqui quem está falando é a sua amiga em Cristo, missionária Priscila Cavalcante Aproveitando essa oportunidade, se inscreva no meu canal para que você possa receber mais notificações Vídeos edificantes da palavra do Senhor como louvor e testemunho E que você possa deixar o seu comentário Hoje eu quero estar dividindo uma palavra de Deus para a sua vida O tema da minha mensagem de hoje que eu quero pregoar para você é Deixa Deus te apresentar Você pode repetir comigo este tema na tua casa Missionária, mas eu estou aqui sozinha, mas isso vai ser algo profético na tua vida Diga assim comigo, deixa Deus te apresentar Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 Você já deixa aberta a sua Bíblia Sagrada Mas antes da gente estar apregando a palavra do Senhor Eu quero que você feche seus olhos agora Vamos estar orando para que a palavra do Senhor possa ser revelada nas nossas vidas Convido seus amigos, convido seu esposo, a sua esposa Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir esta palavra de Deus Porque Deus colocou uma palavra no meu coração E eu quero estar dividindo contigo Coloque a mão no seu coração, se possível for E vamos estar orando agora Senhor meu Deus, meu Pai Eu estou aqui, Senhor, como canal de bênção Para este povo que está faminto pela tua palavra Senhor, sabemos que a tua palavra diz em João 8, 32 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Senhor, Senhor, que a tua verdade possa suprir todas as nossas necessidades Que eu sei, Senhor, que a tua verdade tem o poder para libertar Para curar, para transformar Meu Deus, que nesta hora, Pai Que a tua palavra revelada possa vir até os nossos corações E que essa palavra possa mudar o nosso intelecto Mudar o nosso coração Que nós possamos, Senhor, viver uma vida consagrada a Ti Pai, usa a minha vida Para ser canal de bênção Para esta pessoa que está me assistindo Senhor meu Deus, que teu Espírito Santo Possa se aperfeiçoar em nossa fraqueza Sabemos que nós somos pecadores Mas pela sua graça Nós somos alcançados, Pai Por isso eu te peço também, Senhor Por aqueles que estão me assistindo Que não tem sede de buscar a tua palavra Que não tem sede de jejuar Não tem sede de se consagrar Eu te peço agora, Pai Que por meio desta oração Humildemente falando, Pai Que teu Espírito Santo possa vir até as nossas vidas Venha estar tendo um encontro conosco Com essa pessoa Começa, Senhor, a dar vida para pessoas Que não tem mais vida Que não tem vontade de viver Em nome do Senhor, meu irmão Aonde você estiver Receba antes da palavra do Senhor A presença sobre a tua vida O Senhor está tocando teu coração agora O Senhor está tirando todo o coração de pedra E colocando o coração de carne na tua vida E hoje o Senhor está derramando uma nova unção Que Deus possa abrir o seu entendimento Para que você possa ouvir a palavra do Senhor Senhor, que a cada dia mais nós possamos morrer E que tua presença possa crescer em nossas vidas Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu irmão, você já pegou tua Bíblia aí do outro lado? Vamos estar lendo em 1 Samuel Capítulo 16, verso 11 Você pode estar acompanhando aí Em nome do Senhor Jesus Cristo Diz a palavra do Senhor Meu irmão, nós estamos falando acerca De um capítulo recheado da presença do Senhor Que é o livro de Samuel A palavra do Senhor vai estar dizendo Antes desse acontecimento Que foi a reunião Na casa de Jessé A Bíblia vai estar mencionando O povo de Israel Chega até o profeta Samuel Implorando pelo rei Por quê? Porque o Senhor não queria dar um rei para o povo Porque o Senhor queria ser O centro do povo de Israel Todo mundo sabe sobre a história de Israel Um povo que adorava o Senhor Um povo que experimentou Experiências gloriosas No meio do deserto Viu o mar se abrindo Para ele pudesse passar Um povo Mas há como um povo que Outra hora estava na adoração E depois já estava na idolatria E sabemos que o Senhor Nunca vai descer a sua glória Sobre um povo rebelde Um povo idólatra Mas a Bíblia vai estar dizendo Que o Senhor é misericordioso E o Senhor atende o clamor do povo E chega até o profeta Samuel E fala Sim, eu vou dar um rei para o povo E eu também já escolhi E o nome dele é Saul E todo mundo vai estar sabendo A trajetória de Saul Saul era bem formoso de vista Saul era forte E o Senhor simplesmente atentou Para o clamor do povo Irmãos E a Bíblia vai estar dizendo Que Saul Ele tinha de tudo para dar certo Porém Ele desobedeceu A presença do Senhor A palavra do Senhor E aonde que vai encaixar O versículo que diz Saul É melhor obedecer Do que sacrificar O que o Senhor está dizendo Para você e para mim aqui hoje Você quer que seu ministério prospere Sim ou não? Você quer que a sua chamada prospere? Seja obediente a voz do Senhor Muitos de nós tem recebido Até mesmo ordenância Da própria voz do Senhor Mas nós temos desobedecido É por isso que o seu ministério Não tem sido próspero É por isso que a tua chamada Não tem sido prosperada No meio do caminho Porque você está desobedecendo A voz do Senhor Talvez eu estou falando com você Que o Senhor disse para você Vai que eu sou contigo Vai que eu quero usar a tua vida Vai porque eu quero fazer Algo extraordinário Eu quero usar você Para marcar uma história Mas simplesmente Você está sendo guiado Pelas suas emoções Como Saul E Saul queria resolver Simplesmente a sua vida Do jeito dele Mas o Senhor Irmão Ele já deu a planta Do seu ministério E a planta de Deus Não é guiado Pelas suas escolhas A planta de Deus É guiado Pela própria voz dele E a Bíblia vai estar dizendo Que o Senhor Rejeita A Saul Por causa da desobediência dele Eu costumo dizer Em muitas ministrações Que o Senhor Me dá oportunidade Para pregar a palavra do Senhor Que tem muita gente Que quer ser próximo Do seu ministério Mas não obedece líderes Não obedece Não são submissos São pessoas Que odeiam Ser liderado Eu quero te dizer Se tem alguém Que quer ser pregador Que quer ser missionário A profeta Profetiza Primeiro você tem que se assentar Para que você possa aprender Antes de você querer ensinar Você tem que passar Horas e horas No teu quarto Aprendendo a palavra do Senhor E Saul Ele simplesmente Tinha aparência Mas não tinha obediência E sabemos que Todo caminho Do desobediente Não é próspero Porque o Senhor Não está no negócio E a palavra do Senhor Vai estar dizendo Em 1 Samuel No capítulo 1 Que diz Até quando Terás dó De Saul Havendo eu Rejeitado Para que não Reine sobre Israel O Senhor Já tinha rejeitado Saul Porque Saul Tinha sido desobediente Mas o Senhor Dá uma palavra Para o profeta Dizendo Enche o Senhor Enche o teu vaso Um rei Eu quero te dizer Para você Neste dia Que está me assistindo O vídeo Talvez você Deus te fez Uma promessa Talvez Deus te fez Uma promessa Mas parece que Não está se cumprindo Mas Deus Manda eu te dizer Assim Para você Aguarda o tempo Do Senhor Porque se Ele Te escolheu Por que você Quer se justificar E por que você Quer parar no caminho Talvez o homem Olha para você E diz Você não tem A capacidade De ser usado Pelo Senhor Você não tem A nem mesmo A aparência De um rei Mas hoje Eu quero te dizer Que antes de você Nascer do ventre Da tua mãe Deus já tinha Te escolhido E Ele falou E já determinou Aquilo que você Vai ser meu irmão Por isso que eu quero Que você coloque Agora no comentário Dizendo Eu vou esperar Pela promessa Do Senhor Porque o Senhor Me escolheu Será que você Pode profetizar Onde você está Na sua casa Dizendo O Senhor O homem Escolheu E a palavra Do Senhor Diz que o profeta Enche aquele chifre De azeite E vai até A casa de Gessé E a Bíblia Vai estar Nos relatando Que quando ele Chega lá Gessé Já pergunta O que você Está fazendo aqui É de paz A tua vinda E o profeta Diz É de paz Vamos sacrificar E o Gessé Chama todos Os seus filhos Porque Gessé Já estava entendendo Que o profeta Ia fazer Até a sua casa A Bíblia diz Que Eliab Passa E logo Samuel Se atenta Para a aparência Mas o que eu quero Te dizer hoje Que o Senhor Não queria Ninguém parecido Com Saúl Porque Eliab Era até mesmo Bonito de aparência Era formoso Era forte Continuava lutando Era igual Saúl Mas o que eu quero Te dizer Nesta dia Meu irmão Que o Senhor Não quer levantar Cópia De ninguém O Senhor Quer te dar Uma identidade Talvez eu estou Falando com alguém Que diz Eu quero pregar Que nem pregador De tal Eu quero cantar Que nem cantora De tal Não O Senhor Está mandando Eu te dizer Que Ele vai te usar Do jeito que você é Procure uma identidade Do Senhor Neste dia E a palavra do Senhor Vai estar dizendo Que o Senhor Obrada Até O profeta Samuel Dizendo Samuel Não se atente Para a aparência Glória a Deus No versículo 7 O Senhor diz Não atente Para a sua aparência Nem para a altura Da sua estatura Porque eu tenho Rejeitado Porque o Senhor Não vê Como vê o homem Pois o homem Vê o que está Diante dos olhos Porém o Senhor Olha para o coração O Senhor Já tinha Determinado Rei O profeta Estava olhando Somente para a aparência Mas o Senhor Está olhando Para a promessa Dentro de você Talvez alguém Dá nada Por você Talvez você Não tem dinheiro Você não tem Uma boa casa Até mesmo Você não sabe Se expressar Você não consegue Falar nem mesmo O seu português Direito Mas o Senhor Está mandando Eu te dizer Nesta dia Que Ele Colocou uma promessa Dentro de você Satanás Pode até mesmo Estar tentando Destruir a tua Casa Destruir o teu Ministério Mas hoje Eu quero liberar Uma palavra Profética Para você Eu sei Que você está Aqui por causa Da palavra Do Senhor Eu quero que você Levante a mão Agora Com a autoridade Do Espírito Santo De Deus Eu quero Profetizar Na tua vida Hoje Meu irmão Que o Senhor Está fazendo Algo novo Dentro de você Você está Debaixo De uma promessa Do Senhor O homem O homem pode Estar dizendo Que você Não vai Que você Não pode Eu não estou Dizendo Esta palavra Para te emocionar Não Eu estou Te dizendo Para você Que está Fiel Fiel Rejeitando O pecado Tirando Uma mentira Está No meio De um lar Cheio De paz E amor Você Que está Lutando Contra o pecado Eu quero Dizer Para você Mesmo Que por mais Que você Seja Imperfeito Até as Suas Imperfeições Te levará Para perto De Deus Porque o Senhor Vai usar As suas Imperfeições Para manifestar A graça Dele E a Bíblia Diz Que já passa Abinadab Samar E passa Perante os olhos Do profeta Samuel Sete jovens Sete jovens Formoso Sete jovens E forte Mas o Senhor Estava atrás De uma pessoa Que queria Adorar Uma pessoa Que tinha O coração Dele Ramanda E Calabas Eu quero Dizer Para você Neste dia Que hoje O Senhor Está te perguntando Onde que você Tem colocado A sua adoração Porque a sua adoração Que vai te fazer Diferente Desta multidão Pecaminosa O Senhor Não quer levantar Mais pregadores O Senhor Não quer levantar Simplesmente Mais cantores O Senhor Quer levantar Uma pessoa Uma pessoa Que tem coração Nele Uma pessoa Que nega O pecado Uma pessoa Que é imperfeita Mas sente As dores Do Senhor Esta é essa pessoa Que o Senhor Pode encontrar Em ti Irmão Se é você Porém Porém Ele está no campo Cuidando de ovelha Porque Davi Era pastor De ovelha Eu posso imaginar Irmão Não está na Bíblia Mas como mente De pregadora Eu quero estar Compartilhando isso Com você Imagina Um jovem Um menino Que até mesmo Era boa Boa presença Eu quero dizer Para você No deserto Estava no campo De preparo E quando Deus Gritar teu nome Irmão Satanás Vai olhar E vai dizer Verdadeiramente O Senhor Jesus Está na vida Daquele jovem Ninguém Dava nada Por Davi Mas Davi Foi marcado Pelo uma promessa Eu quero que você Coloque no comentário Se tu tem coragem Eu fui marcado Com uma promessa Irmão E acabou Não adianta Fazer reunião Olha irmão Se você está passando Por calúnia Difamação Perseguição Glória a Deus É sinal que Deus Vai cumprir a promessa Na sua vida E essas coisas Vão te aproximar Perto da tua promessa E Voltando aqui O texto A Bíblia diz Que o profeta Manda chamar Davi Que estava no campo Quando Davi Volta Eu posso imaginar Aquele menino Todo cansado Aquele menino Todo sujo do campo Mas ele estava Trabalhando Enquanto Deus Não está te chamando Continue trabalhando Continue buscando A presença dele Quando Deus Cumprir a promessa Na tua vida Continue mais ainda Buscando a ele E eu Eu presto atenção Nesta palavra Quando o Gessé diz Ainda falta o menor Irmão Eu costumo dizer Que Deus Ama usar pessoas Que ninguém acredita Quando eu vejo A história de Moisés Moisés Está no Egito Moisés sai Da terra do Egito E ele vai Estar fugindo Perante a face De faraó E lá Ele vai para o deserto E fica 40 anos A palavra do Senhor Vai estar dizendo Que quando Moisés Estava trabalhando Ele ver uma sarça Que não se consumia E lá estava A voz do Deus Todo poderoso Dizendo Moisés Eu sou o que sou Eu vou te enviar Até a terra do Egito Para livrar o meu povo Logo Moisés Começa a perguntar Senhor Mas eu sou pesado De língua Mas o Senhor Estava dizendo Para Moisés Moisés Eu te escolhi E eu vou garantir A tua fala Quando eu vejo A história de Elias Elias o tibista Não vai estar contando A história dele Mas Elias Tinha autoridade Do Senhor Elias tinha autoridade Quando Elias falava O céu tinha que se fechar Porque ele era menor Perante os homens Mas perante o Senhor Ele é grande Quando eu olho Para a menina Na casa de Namã Irmão Uma menina A qual foi levada Escrava Para a casa de Namã Talvez ela tinha De tudo para ser frustrada E negligenciar O chamado dela Na vida dela Mas não Ela faz a diferença Porque o Senhor Chama pessoas menores ainda E aquela menina Foi um porta-voz Da palavra do Senhor Dentro daquela casa Para que aquele homem Pudesse ser curado Daquela lepra Aleluia Quando eu olho Para a história de Jeremias Apenas um jovem Mas o Senhor Manda dizer para ele Jeremias Antes de você Nascer do ventre Da tua mãe Eu te santifiquei E as nações Te dei Para o profeta Não diga Que você é um mancebo Porque tudo Que eu colocar Na tua boca Você fará Irmão E se a pessoa Não quiser Deus usa até um jumentinho Não foi isso? Com o profeta A qual estava Tentando amaldiçoar O povo do Senhor E o Senhor Fez a jumenta Falar Meu irmão Quem sou eu E quem é você Para dizer que Deus Não pode usar o menor Eu quero dizer para você Que talvez você está Sentindo o menor Da multidão Mas o Espírito Santo De Deus Vai te alcançar agora E vai te levantar Meu irmão E a Bíblia diz que A voz do Senhor Obrador Até o profeta Dizendo Pode ungir Porque é este Que vai ser o rei de Israel Eu posso imaginar Aqueles sete irmãos E o pai também Admirado Como assim? Ele é o menor Mas ele carregava uma promessa Ele tinha um coração em Deus Por mais que Davi Ele pecou Ele errou Mas Davi Sempre priorizou A presença do Senhor E aqui vai estar Terminando dizendo E o Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Desde aquele dia Em diante O Senhor Quer te apresentar Deixa que Deus Te apresenta Meu irmão Você não precisa Implorar por oportunidade Você não precisa Implorar Ficar mimando Pessoa Você simplesmente Se humilhar Para as pessoas Não Se humilhar Os pés de Jesus Que o tempo certo Ele vai te apresentar Como ele fez Com Davi Davi Não tinha ninguém Para falar por ele Mas ele tinha O eu sou Que manifestava No deserto Quando ele estava Simplesmente Cuidando daquelas ovelhas Eu quero te dizer Você quer ser apresentado Pelo Senhor Sim ou não? Você tem que buscar Pela presença Do Espírito Santo Tem muita gente Que canta Tem muita gente Que prega Tem muita gente Que até mesmo Tem vários títulos Tem vários certificados Isso é louvável Você deve estudar sim Você deve buscar Sim irmão O conhecimento Mas eu quero te dizer Que sem o Espírito Santo Você nunca vai conhecer Jesus Cristo Do que adianta Você conhecer a letra E não ter experiência Com o Espírito Santo Porque no dia que você Conhecer o Espírito Santo Ele te ensinará A conhecer Jesus Por isso eu te convido Neste dia A terminar esta oração Comigo Pedindo que o Espírito Santo Possa vir até você agora Eu quero te abençoar Agora onde você estiver Que a presença do Senhor Possa alcançar você Sinta o Espírito Santo Te visitando agora Calabar subri Calabar sébria O Espírito Santo Está dizendo pra você Eu vou te apresentar Publicamente Mas você Tem que se atentar Pra ficar no escondido Comigo Porque enquanto você Está escondido em mim Deixa que eu te apresento O que o profeta diz Enquanto o menor Não chegar Não acertaremos na mesa Porque quem é marcado Não tem como Ficar escondido No tempo certo Deus vai te apresentar Meu irmão Que Deus abençoe a sua vida Que esta palavra Possa ser Que essa palavra Possa servir De incentivo Pra tua vida Que esta palavra Possa ir como fogo A teu coração E eu quero te dizer Descansa no Senhor Porque Deus vai te apresentar Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida